Olá amigos e amigos do canal Sobre Cerveja com o Professor César Peixoto Youtube Sobre Cerveja com o Prof. César Peixoto Instagram César Peixist F1 Vocês sabem que o canal tem dois momentos de comemoração cervejeira no ano A Oktoberfest e o St. Patrick's Day St. Patrick's Day, 17 de março, é um evento em homenagem à morte de São Patrício Patrono católico da Irlanda Em inglês, Peds Day Em irlandês, La Le Padrie ou La Filé Padrie O evento que acontece no mundo inteiro, em todos os países que amam a cerveja A Guinness é uma cerveja que é sinônimo de Irlanda Logo, no St. Patrick's Day, não poderia deixar de ser um evento Guinness A Guinness patrocina o St. Patrick's Day nos bares irlandeses E em bares que possuem colônia irlandesa em todo o mundo O consumo de Guinness no mundo multiplica por 5 na semana do St. Patrick's Day Tirar uma Guinness on tap ou bem tirada da lata é uma arte São 119,5 segundos para a Guinness estar pronta para o consumo num pint de Guinness Dois são os milagres atribuídos a São Patrício São Patrício, ele introduziu o catolicismo na Irlanda do Norte A ele são atribuídos dois milagres O primeiro foi a erradicação das cobras na Irlanda do Norte Na Irlanda do Norte não tem cobra, atribui-se isso a São Patrício Cientificamente não é verdade, porque nunca houve cobra na Irlanda do Norte Por questões ambientais e tal Mas atribui-se a São Patrício a inexistência de cobras na Irlanda do Norte E um grupo de caçadores caminhava já, final da caçada, muita sede e tal Chegaram no pub e foram beber Beberam, 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 acabou a cerveja Acabou a cerveja, eles fizeram uma oração a São Patrício E não acabou mais a cerveja Apareceu mais cerveja e eles continuaram bebendo Tipicamente irlandês, né? Beber até acabar a cerveja Como São Patrício abençoou o grupo A cerveja não acabou As festas de São Patrício, 17 de março Atualmente levam uma semana O evento São Patrício em Dublin, na Irlanda Dura dez dias Em Boston, nos Estados Unidos, também dura dez dias Assim como em Melbourne, na Austrália A cor original do St. Patrick's Day é o azul Mas com o tempo, a cor que prevaleceu nas comemorações foi o verde A Heineken, que é conhecida pela sua icônica garrafa verde Aproveitou para navegar essa onda Então é comum você ver festejos de São Patrício Patrocinados pela Heineken no mundo inteiro Cervejarias do mundo inteiro comemoram São Patrício Inclusive várias cervejarias e bares aqui no Brasil Lá no Instagram, César Pestep 1 Tem o post da agenda cervejeira Onde eu destaco eventos de São Patrício No Brasil e no mundo Antigamente, o sope verde característico do St. Patrick's Day Era obtido com acréscimo de menta Ao sope lager clássico, tradicional Atualmente, o sope verde é obtido com corante alimentício Então o corante alimentício não altera o sabor do sope E dá essa belíssima coloração verde ao sope do nosso St. Patrick's Day No dia 17 de março, como todo ano, eu farei a minha tour em busca do sope verde Então passarei pelo maior número possível de bares aqui no Rio de Janeiro Que estejam servindo o sope verde do St. Patrick's Day E na semana de St. Patrick's Day Teremos uma infinidade de eventos E eu vou tentar participar do maior número possível Instagram, César Pestep 1 Está lá o post Agenda Cervejeira Com os principais eventos de St. Patrick's Day No Brasil e no mundo E também as lives que nós faremos No dia de São Patrício, 17 de março Várias pequenas lives em cada bar Aonde eu parar para tomar o nosso sope verde Então é isso aí pessoal Chegando St. Patrick's Day Que é a presença do professor César Pestep no seu evento Trazendo cultura cervejeira e tudo sobre esse grande festival de cultura irlandesa e cervejeira Entre em contato, manda um direct lá no Instagram César Pestep 1 Ou então manda um WhatsApp para o DDD 21 988834944 Professor César Pestep no seu evento de St. Patrick's Day Segue lá o Instagram César Pestep 1 Se inscreve no YouTube sobre cerveja com o prof. César Pestep Para acompanhar o conteúdo cervejeiro do meu canal